Olá, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, se você chegou até aqui, porque você tá procurando aí uma estratégia segura de tá ganhando dinheiro aí no joguinho do tigre, tá? Hoje eu vim compartilhar a estratégia que tem me feito ganhar entre 400 e 500 reais por dia de uma forma aí totalmente segura. Então se você tá aí querendo ganhar dinheiro, às vezes você tá na situação de perder aí no joguinho do tigre, enquanto você vê várias pessoas ganhando, é porque você não sabe o que tá por trás aí dos altos ganhos compartilhados nas redes sociais. Então fica aqui comigo pra conhecer aí essa estratégia. Depois eu só vou te pedir que você volte aqui no vídeo e coloque aí os seus resultados, quanto que você conseguiu ganhar assim que você aplicou aí essa estratégia, tá? A primeira coisa que você tem que saber é que não é em qualquer plataforma, gente, que é seguro você tá jogando. Tem plataformas que pagam e tem plataformas que não pagam, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a plataforma que eu tô utilizando pra fazer aí esses resultados, tá? Então essa plataforma que eu tenho utilizado, como ela é recente e nova, ela costuma pagar mais aí os seus usuários, tá? Então a probabilidade de você ganhar é muito maior. Por que eu falo probabilidade? Porque lá é uma questão provável de você ganhar. Você pode ganhar ou pode perder. Mas nesse momento eu utilizo uma outra estratégia em conjunto aí com a plataforma, que é a estratégia dos sinais, tá? Eu tenho utilizado os sinais, que elas mandam os sinais de plataformas que estão pagando muito, o que aumenta gigantescamente a sua forma aí de tá ganhando dinheiro de uma forma segura, tá? E é por isso que eu tô conseguindo fazer entre 400 e 500 reais utilizando essa estratégia. Em conjunto da plataforma perfeita com os sinais perfeitos, eu consigo ter aí esses resultados. E eu tenho certeza que você também aí vai conseguir, tá? Então tá revelado aí o segredo por trás dos altos resultados que as pessoas têm compartilhado aí nas redes sociais. E agora você pode também tá utilizando essa estratégia. Espero de coração ter te ajudado. Até a próxima. Beijo. Tchau!